Música O campo da Caixa d'Água serviu de palco para as comemorações pelos 20 anos de idade do bairro Nossa Senhora de Fátima II, na zona norte de Manaus. Foram mobilizadas mais de 250 pessoas, entre funcionários da Manaus Tour, SEMASD, SEMUSP, SEMINF, Guarda Municipal e Polícia Militar para a realização do evento. O ponto alto das comemorações aconteceu no último final de semana, com uma grande festa que reuniu cerca de 8 mil pessoas, segundo dados da Polícia Militar. As bandas Nova Cara, Xote com Pimenta, Carlinhos do Boi e o cantor Marcos Paulo comandaram a animação do público que compareceu ao evento. De acordo com o presidente da Associação de Moradores do bairro, Ferdinando Vieira Marques, as atividades desenvolvidas pela Prefeitura durante toda a semana, que antecedeu a data de aniversário do local, é mais um reflexo do carinho dispensado pela administração municipal à comunidade. É a melhor ação que a Prefeitura está nos proporcionando, porque traz para nós alegria essa atuação. São 20 anos de batalha nessa comunidade. O prefeito amazonino está de parabéns, assim como a comunidade está de parabéns, porque recebe essa estrutura de braços abertos para que nós, comunitários, nos alegrem nesta noite. E recebemos não só isso, mas as obras começaram na comunidade. E a gente sabe que é importante isso para nós. O vice-presidente da Fundação Municipal de Turismo, Orlando Câmara, explicou que essa foi a sétima edição do projeto aniversário dos bairros, idealizado pela Prefeitura de Manaus. Na avaliação dele, a festa encerrou com chave de ouro, mais uma etapa desse projeto. O aniversário do bairro, na verdade, ele é muito mais o encerramento de uma ação que a Prefeitura, como um todo, faz no bairro. Nós vimos para cá quase duas semanas antes, com a SEMI fazendo obras no bairro, limpeza com a SEMUSP, cidadania com morador, com documentos. O aniversário, que é uma coisa que é feita há muitos anos, deixou de ser uma festa por si só. E, na verdade, ele agora celebra que a Prefeitura entra no bairro e faz uma ação que é consistente e dura por muitos tempos.